O RJ2 teve acesso a mais contratos sem transparência do Ceperge, o Centro de Estudos de Pesquisas do Governo. Contratações, pagamentos e cargos todos secretos e saques que ultrapassam os 200 milhões de reais em dinheiro na boca do caixa. Por trás desses atos, a Fundação Ceperge. O Ministério Público do Rio identificou 259 presidiários e ex-presidiários que estão na lista de pessoas contratadas pelo Ceperge. Entre eles, estão dois presos por tráfico de drogas, um por sequestro e estelionato e um por homicídio. Luiz Felipe Costa Rodrigues foi preso em abril, acusado de estelionato, e ganhou a liberdade no dia 21 de maio. Seis dias depois, ele fez um saque no valor de 2.300 reais. Como alguém que estava preso no mês de abril, conseguiu prestar serviços ao Governo do Estado e receber por isso. Caraca, um Estado totalmente dominado pelo crime organizado. A gente é governado por bandidos, né? Um homem que se identifica como pai do traficante Chico Bento também estava na lista do Ceperge. A função de Elci é garantir que funcionários do Governo possam transitar em determinadas áreas do Jacarezinho sem incomodar o tráfico. Eu tenho vergonha porque alguma coisa está muito errada. Quem não está preso vai ser preso em algum momento nesse governo, nessa linha de montagem que a gente tem de produzir coisas ruins no Estado do Rio de Janeiro. Gente, o governo não pode fazer aliança com traficantes. Eu venho denunciando há muito tempo que esse escândalo do Ceperge é o maior crime eleitoral da história do Rio de Janeiro. Mas não é só a famosa rachadinha, não. Dinheiro público para pagar cabo eleitoral para fazer campanha do Cláudio Castro. É bem pior do que isso. Na verdade, o que a gente descobriu é que é dinheiro público para pagar bandido. Você que vive numa área que é dominada pelo tráfico e pela milícia, que sabe o que isso quer dizer. Imagina assassino, traficante, sequestrador recebendo dinheiro público. Dinheiro que era para estar sendo investido na creche do seu filho, do seu neto, na escola pública, na saúde. Não, está pagando bandido. Chegou a hora da gente mudar essa realidade do Rio de Janeiro. Faltam duas semanas para a eleição. Eu te peço para votar com coragem e com esperança. E assim, a gente colocar o nosso Rio de Janeiro de pé. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Freixo é o candidato do Lula e vai ser o governador da educação. Ele vai recuperar o tempo perdido na pandemia, contratando universitários para trabalhar como explicadores nas escolas. Fazer uma corrente de educação integral da primeira infância até o primeiro emprego. Contratar 3 mil médicos para fazer a fila do Cisregendar. Aumentar o salário mínimo estadual para R$ 1.585,00 e criar o Bairro Prosperidade nas áreas que mais sofrem com a violência. Basta acreditar, um novo dia vai arraiar. Nossa hora vai chegar.